Olá meus amigos e desta vez trago-vos o One's S1, o equipamento que eu utilizei durante 5 dias e vos direi a minha opinião sobre o mesmo. Não se esqueçam de subscrever o canal e o like no vídeo, claro. Bom, vamos começar pelas especificações. Ele tem um ecrã de 5 polegadas HD 1280x720 pixels IPS 2.5D, tem um processador Mediatek 6753 octa-core a 1.3 GHz, GPU Mali-T720, tem 3 GB de RAM, 32 GB de memória interna com entrada microSD até 64 GB, tem um leitor de impressões digitais na parte traseira, tem uma câmara traseira de 13 MP com sensor Sony MX214, a abertura é de f2.2, a frontal é de 5 MP, com vídeo 480p, tem um Android 6 com personalização Fremio OS 6.1, é um equipamento Dual SIM ou SIM e mais microSD, tem rádio FM, bateria de 2200 mAh sem carregamento rápido e está disponível nas cores preto e branco. Bem, vou-vos falar então um pouco sobre as definições. Ora, o equipamento tem aqui o Wi-Fi, transferência turbo, Bluetooth, os dois cartões SIM, indicação que vocês podem utilizar o cartão que preferem para dados, a página inicial, o qual eu alterei o Launcher para o Google Launcher, que gosto mais da personalização que a Google dá. Depois, temos o ecrã que vocês podem utilizar o Miravision, proporcionar os melhores efeitos visuais, o nível de luminosidade que vocês têm aqui, podem utilizar ele adaptável dependendo da luz que está disponível. Depois, tem as guias de configurações inteligentes, dois choques para acordar o ecrã, a barra, esta barra aqui vocês podem alterar os botões e pode ficar oculta. Depois, vocês têm aqui, logo de seguida, as aplicações que estão instaladas, o armazenamento, que neste caso é de 24.82 GB, disponíveis para aplicações, ele tem 32 GB de mora interna. De seguida, temos a bateria, a bateria a qual eu utilizei o equipamento e me deu cerca de 3 a 3 horas e meia de ecrã, neste caso não é uma das melhores baterias, se querem um equipamento com mais autonomia, aconselho, por exemplo, o Xiaomi Redmi 3S ou o Xiaomi Redmi Note 3 Pro, além do, claro, vocês conhecem o Hockytel K6000 Pro e o Lefone Power. São equipamentos com baterias enormes e com muita autonomia. De seguida, temos a memória, a RAM, ele tem cerca de 3 GB e neste caso está a utilizar 1.4 GB e ficando com 1.6 GB disponíveis para utilização. Neste caso, o equipamento é muito rápido, 3 GB de RAM dão aqui muito desempenho a este smartphone. Temos a localização, a segurança, as contas, de seguida temos então a indicação do Android que está instalado neste Ones S1 e é o Android 6 Marshmallow. Bom, e agora vou-vos mostrar uns vídeos de escarreguei da internet para vocês verem a qualidade e a definição deste Ones S1. Ora, ele tem muito bons ângulos de visão, muito boa definição e cores. Eu acho que neste momento no mercado já é difícil encontrar equipamentos com mau ecrã, mesmo nas gamas baixas. A definição é muito boa, apesar de ser HD, como vocês podem ver, a definição é muito boa e a qualidade também. Depois, o que eu noto no som tem alguma destruição e o som também não é muito alto. Eu vou alterar para outro vídeo para vocês verem a qualidade e a definição do mesmo. E, como podem perceber, o som não é muito alto, que é um dos pontos menos positivos deste Ones S1. As cores são boas, a definição também e os ângulos de visão também. Já temos aqui bastante a luz, vê-se perfeitamente o ecrã. Bom, e agora vou-vos mostrar um pouco do Ones S1 nos jogos. Ora, eu instalei o Asphalt 8, eu calco perfeitamente este jogo e vocês vão ver que não se encontra qualquer tipo de LED. O portador Octa-Core com 3GB de RAM, este Mediatek 6753 é excelente. Olha, o que eu noto de novo é a falta da potência de som da coluna, comparando com outros equipamentos. Este é dos que têm o som mais baixo, mas o desempenho é excelente. Para quem não interfere esta parte do som alto ou o som baixo, o equipamento é muito bom para jogar qualquer tipo de jogo, como podem ver. Ele roda perfeitamente este Asphalt 8. Bom, e agora vou-vos falar da câmera. Ora, temos aqui a aplicação que vem de raiz, personalizada pela marca e diferente daquilo que eu encontro nos outros equipamentos da Mediatek. Eu vou tirar uma fotografia para vocês verem o autofoco e a qualidade da fotografia. Ora, ele é muito rápido e tem boa qualidade para esta gama de preço. Do lado esquerdo vocês encontram algumas opções que podem utilizar para fotografia. Modo panorama, HDR, modo noturno, beleza, marca d'água e modo grande. Mais acima temos as definições que vocês podem alterar aqui nesta aplicação que vem de raiz. Depois, logo do lado direito, vocês têm o modo de vídeo, em que basta clicar para gravar. Eu vou-vos deixar mais à frente neste vídeo e nesta minha análise, algumas fotografias e vídeos que fiz com o Anus S1. Eu vou-vos deixar mais à frente neste vídeo e vou-vos deixar mais à frente neste vídeo. Eu vou-vos deixar mais à frente neste vídeo e vou-vos deixar mais à frente neste vídeo. Eu vou-vos deixar mais à frente neste vídeo e vou-vos deixar mais à frente neste vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom, isto é um vídeo com a câmera traseira, para vocês terem uma noção de estabilizar a qualidade do vídeo. Bom, e este é um vídeo com a câmera frontal, para ver a definição e qualidade do mesmo. Bom, vamos começar pelos pontos menos positivos e mais positivos deste Anus S1. Ora, o que eu não gostei neste Anus S1, principalmente da bateria, pouca autonomia, 3 horas a 3 horas é de ecrã ligado, a falta de LED notificações, que eu encontro em equipamentos como os da Xiaomi, o som baixo, tanto no escutador como na coluna de som, que se encontra na parte inferior do equipamento, o leitor de impressões digitais que falha algumas vezes e a captação de rede. Falando dos pontos mais positivos, ele tem muito boa qualidade de construção, tanto na frente como na traseira nós encontramos aqui vidro e as laterais em alumínio. Depois, as definições traduzidas, praticamente todas em relação a outros equipamentos que eu encontro, como os da UMI, da Xiaomi, este equipamento vem praticamente todo traduzido. O desempenho, muito bom em quase todas as aplicações e a memória interna, cerca de 32 GB e quase 25 GB disponíveis para aplicações, fotografias, música, etc. Por fim, não se esqueçam de subscrever o meu canal, o like no vídeo e um agradecimento especial ao Anus pela acedência deste equipamento para o teste.